Tinha que dizer meu oi, né, gente? Essa Mari tá falando duas palavras. Não sei se eu falei direito. As pessoas que assistem o canal vão saber dizer, né? Porque todo mundo faz aula chinês. Sim, muito bem. Agora, Iberê. Eu sou uma pessoa educada. Ni hao, sim. Mas tem que pôr energia, Iberê. Ni hao. Pode fazer um final grande assim? Ni hao. Pode. Ni hao. Ah, então eu acertei. Então hoje é onde estou. Estou no Mano Atombondo. Ah, que nervoso. Ai, chuchu. Iberê e Malê. Porque eu sou muito fã, muito, muito fã. Muito fã, mas sim. Porque Iberê é mestre de virar coisa pra mágico. E ele é professor de português. Do eu e meus amigos. Sabia? Sério? Sim. Vocês usavam o vídeo do Manual do Mundo pra... Treinar o ouvido. Porque eu falava muito devagar, ela passa de entender. Olha que mancada. Não, mas você fala muito claramente. Que bom. É um elogio. Eu era professor de português sem saber. Sim. Agora você tem que... Desculpa, você tem que dizer assim pra ela. Xê-xê. Já tem que falar? Xê-xê. 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 É xê-xê ou xê-xê? Xê-xê. Xê-xê. Ah, é xê-xê. É xê-xê. Xê-xê. Xê-xê, né? É, funciona, né? Sim, super. Agora já pode viajar pra China. Mas tem de nada também? Como que é? Puket. Puket? Ah! Puket. Puket. Xê-xê é Puket. É muito fácil, né? Puket. É. Puket. É. Por enquanto é fácil. Então... Na hora de escrever isso, eu quero só ler. Sim, porque hoje eu tenho uma surpresa de nome de presente pra Mali Berê. E o filhinho é doido. Vamos esperar. Aqui! Esse pequenininho, claro, é da Helena. É filhinha deles. Então esse se chama Ailana. Ai, ai, ai. Como que a gente fala? A. É A-Lana. Sim? É. Ai. Ai. Lana. Lana. Ai, lana. Isso! Ai, lana. Muito bem! A Mari vai melhor, né? Ai, lana. Ai, a mãe fala melhor, né? É lógico. Ai, é amor. Ai, que lindo. Lana. É felicidade. E na, é menina. Ou seja... Ai, que lindo. Nossa! Mas é uma coincidência. Tipo... Coincidência, sim. Eu quero só ver o que o meu nome vai significar. É amor, felicidade... Menina. E menina. Menina com amor e felicidade. Ou amor e felicidade. Nossa menina! Na verdade, quando eu pensei no nome Helena, eu sabia que em chinês significava menina de amor e felicidade. Mentira. Mentira, mentira. A gente escolheu o nome Helena porque era um nome universal. É, até em chinês tem. Mas a gente sabia que funcionava em chinês o nome. Mas eu coloquei até pra saber se funcionava em chinês e japonês. Ah, é? Eu coloquei no Google. Ah, sério? Sério, sério, sério. E aí apareceu? Apareceu. Porque a gente queria um nome que se ela fosse pra qualquer lugar do mundo, as pessoas pudessem falar o nome dela. É... Agora, Helena, você já pode ir para a China. É, ano que vem. Ano que vem a gente vai. Muito bem. Aí, Lana. Como a Cici? Agora, mulher primeiro, tá bom? Tá bom, tá bom. É... Mali. Mali. É igualzinho, né? Mali. Mali. Mã é mãe. Sério? É. E agora, Carol, o que é a Li? Li é bonita. Ah, mas só tem elogio. Esse seu grão só tem coisa boa. É, tá estranho esse negócio. Não tem de vez em quando um nome que é cocô de cachorro? Ah, então... É sério mesmo? Então, lembro, você estava falando má, 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 má. Lembro. Tipo, má, ele pode ser mãe e cavalo. Mas claro, eu vou escolher mãe. Ah, pode ser uma égua bonita. Pode ser uma égua. Ah, é uma égua bonita. Entendi. Mas a Cisci quer fazer, né? Quer deixar legal, né? Senão vai ficar todo... Pra combinar com a Helena, né? Cavalo bonita. Bela égua. Que bancada. Ah, maldade. Tá bom, eu vou ficar com mãe. Eu vou escolher ficar com mãe. Não, mas agora todo mundo que for em casa... Óbvio, né? Que eu vou pegar esses quadros e a gente vai colocar em casa. Todo mundo que for em casa... E agora vai saber o significado. O Iberê vai falar que é égua. Que é bela égua. Eu tô zoando, mas eu ainda não sei qual é o meu. Brincada. É muito arriscada essa brincadeira. Tá bom, Mali. Vem cá. Agora você tem que falar seu nome. Eu amei muito. Mali. Mali. Muito bem. Agora... A Helena mesmo? Ailana. 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 Mali. C6. 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 Eu não lembro mais. Eu acho muito legal a sonoridade. Agora é Iberê. Ah, o que será que significa? Adivinha, o que significa isso? Significa I, a letra I. Inclusive, o nosso alfabeto também escreve isso aqui. É deitado, é que ele é muito preguiçoso. Significa preguiçoso. I? Ah, a letra I. Você acha que é a letra I? Não, ele é um número. Um número? Um, qual número? Ah, eu acho que tá um. Isso! É muito fácil, né? Um. Ai, puxa saco. Lá vem. Pai. Pai? Pai é cem. Cem? Como assim? Não, mas eu não entendi o cem. Cem, número cem. Ah, é um e cem. Um e cem. E esse é igual, lembra? É da Helena. Sim, é de felicidade. É de felicidade. É um pai feliz. É um pai feliz. É um pai. É um pai feliz. A gente nem sabe se é isso. Ou feliz cento e um. Pai? Não é pai isso aqui? Cem? Sim. Mas você falou que pai é cem? Não. Não entendi. É como se fosse uma centena, um número cem. Uma centena. E em chinês fala-se pai. Ah, pai. Ah, o cemês não é pai? Entendi, pai. Não, entendi. Agora é um cem infeliz. Sim, um cem é tipo cem felicidade. Significa muito felicidade. Ah, bom. O que fica cem infelicidade pode ser infeliz daí. Ah, mas é cem. Ah, é cem de cem. Ah, entendi. É muito feliz. Porque ele tem uma égua feliz e tem uma filha. Não, é uma égua bonita. É uma égua bonita e uma filha. Muito amorosa e feliz. Sem ter na felicidade porque tem uma menina feliz e uma irmã bonita. É. Olha, você é um homem muito forte. Obrigado. Agora fala seu nome. Ibaileu. Ibaileu. Sim? Acertei? Ibaileu. Ibaileu. Isso, leu. Leu. Subindo, subindo. Se colocar na sua pauta musical é subindo. Ibaileu. Leu. Não, é descendo. Leu. Aham. Leu. Ibaileu. Ibaileu. Mali. Mali. Ibaileu. 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 Muito bem. Ibaileu. Agora chegou de Natal. Nossa, é uma legal. Já ganhou presente. Já ganhou presente. Agora vocês se aquerem. Agora vocês têm que passar vergonha. Vou fazer um vídeo. Agora estamos com o que é o papel. O papel e a tinta. Tinta concosta, China vermelho. Eu tenho uma pergunta. Tá. Por que é sempre escrito em preto? Não sei se sempre, mas na maioria das vezes, quando eu vejo uma ilustração com o nome, é escrito em preto. Ele é feito de calvão e o fumaça. Tipo cinza. Ah, fuligem. De fuligem ou cinza. É, tipo fuligem. Quando você queima uma vela e sai uma fumaça e você coloca um prato em cima, fica preto. Sim, sim, sim. É aquilo. Que incrível. Por isso ele é preto. Será que a gente não consegue fazer no Manual do Mundo? Nanquim caseiro? Ah, eu acho que sim. Ficaria bom, hein? Muito bom. E assim, se bem gravar com a gente. É, aí você tem que escrever alguma coisa em chinês bem bonitão. Aham. Também é história, também é cultura. Não é só língua, né? Sim. Sim. Acabamos de descobrir que a Mari é uma bela égua, por exemplo. Tá bom. Agora já era. Vai ficar pra cima. Agora tem uma competição. É hora você vencer ele. Eu vou ganhar, óbvio. Eu sempre perco todas as competições do Manual do Mundo. Mas a Mari, ó, vamos ver. Eu sou uma bela competidora. Então, aqui tem o Nanquim da Manual do Mundo. Na verdade é guache, mas... Mas é o Nanquim do Manual do Mundo. É, o Nanquim do Manual do Mundo. Um dia ainda vai ter o Nanquim feito de folígem. De verdade. É, de verdade. E qual bom? Aqui tem o pincel, né? Pincel brasileiro. É, já ficou claro esse pincel. Esse pincel que é uma porcaria. Só que eu acho que tem uma no tempero pra Mari. Tem um pincel meio feio, peraí. Tá, pode ser esse. Pode ser esse. Tá. Esse aqui é pior, fica pra Mari. Mas não adianta mesmo assim, mulher. Tá bom. Agora vamos... Um minuto. Eu vou mostrar pra vocês o nome e vocês vão copiar. Quem é mais rápido ganhou, tá bom? Mais rápido? Mas o nome do Iberê é mais fácil do que o meu. Não, o meu tem três letras. Imagina, o meu tem esse monte de negócio aqui. Mas então a gente podia fazer isso diferente. Porque a gente podia escrever Helena. Puta, eu acredito. É mais difícil, mas é mais legal. Tá bom. Porque aí fica a mesma coisa pros dois. Aí não tem desculpa. Nossa, por que eu fui dar essa ideia, né? Olha só. Vamos ver. Quem pode contar um minuto? Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Não, e se os dois conseguirem fazer um minuto, ganha mais bonito, certo? Um, dois, três, dia. Tem que ir ao chinês. E aí, sete. Você tá roubando pras mulheres. A diferença de tamanho é... Tudo bem. Tudo bem? O entendimento é... 15 segundos. Peraí, peraí, peraí. Ah, mas o Iberê tem uma vantagem nessa competição. Por quê? Porque... 5, 4, 3, 2, 1, então ele desenha muito bem. Os dois terminou. Vamos ver. Tá bonito, ó, tá bonito mesmo, hein? Quem escreve mais bonito é o Iberê. Ó, quem estiver assistindo aí, vê, vota aí qual que tá mais bonito, vem. É, não, do Iberê, realmente os traços estão mais bonitos. Mas qual tá mais legível? Ou dá pra ler os dois? Eu não sei. Tipo, se faz diferença ou não sei. Não dá pra ler nenhum de dois. Não, tá pra ver, tá pra ver. Acho que é Iberê. Que matada, meu! Queria você vencer, mas eu... Mas o Iberê... Eu percebi, ficou virado o quadril, eu tempo ia pra Mário... Pra dar uma força. Mas o Iberê entalhava a placa, ele desenhava em placa de madeira, assim. Ah, já treinou isso, né? Muitos e muitos anos. Aquelas placas que vão, assim, na... É assim, quando eu ganho, tem uma desculpa, porque eu ganhei. É difícil essa Mário, é difícil. Não, mas esse é muito bonito. Mostrar pra Helena, ela vai entender. Esse é mais bonito, né? É, não, é... Mas fala, conta pra gente o que é esse papel. Porque o papel é diferente, ele é fininho. É, porque na verdade o pincel, tinta e papel não é... Nenhum é para a caligrafia. Ah, esse é um... O pincel é mais grande, aí ele é pontado. Ele tem um ponto, aqui não tem um ponto. Por isso não escreve tão... Ó, por exemplo, aqui. Ele não faz biquinho. No B, aqui tem uma pontinha que faz... Isso. E aí o tinta é Nenkin, né? Aí o papel é de arroz. Isso o papel é do arroz que a gente come ou é da palha do arroz? Olha, eu já fazendo pergunta difícil. Só complicando. Não é de comer. Não é de comer. É... Eles absorvem. Se você quiser comer esse papel, não pode. Se tiver com fome, por exemplo, só tiver esse papel pra comer. Você pode comer? Vai dizer que você nunca fez isso quando era criança. Lá na China. Vamos comer um papelzinho com Nenkin. Sei lá, nunca me perguntou isso. Realmente eu tô mandando o mundo. Tem umas perguntas. E lá na China, na escola, tem aula disso? Tem, sim, sim. Desenho de caligrafia. Caligrafia. A gente pinta, aí tem tipo quadrado, aí você escreve direitinho. E com quantos anos começa a escola lá? Seis anos. Ah, igual aqui. Mas é, com quantos anos a pessoa consegue escrever assim? Ah, assim? Escrever o feliz. Assim nunca. Só algumas pessoas. Só eu, que sou professora de chinês, que consigo escrever bonito assim. Não, não, não. Mas se tem pessoa a pratica aí, tipo, praticar os dois, três anos, aí consegue escrever assim. Nossa. Mas tem que praticar. Daqui uns dois ou três anos eu vou estar escrevendo a letra. Aí vai escrever tudo. Mas pra você entender a letra, não precisa estar bonito assim. Por exemplo, uma letra de computador, ela vai ser toda quadradora. É tipo o seu, já dá pra entender. É, eu falei uma letra feiona, já dá pra entender. Tipo o seu. Tipo, essa meleca que você fez. É feio, mas dá pra entender. E o computador tem, na China? Tem um teclado especial. Como que é teclado de computador chinês? É igual aqui. Não, mas não tem as letras ABC? Tem um teclado especial com esses ideogramas, né? Não, porque a gente digita a pronúncia, aí, por exemplo, esse Mali, aí eu digito M-A, aí aparece o Má. E aí esse L-I, aí aparece Li. Mas quantos mais ou menos tem desses? Quantos símbolos? Pra uma pessoa total, você quer saber? É, todos, todos. Todos, nossa, todos tem muito. Tem uns 70 mil. Nossa! Não, Nath, calma! Não, mas pra uma pessoa ser alfabetizada, assim, qual é esse que já sabe ler e escrever. Ah, mas você tem que aprender 70 mil desenhos desse? Não, mas também deve rolar um desenho desse que você muda o tracinho e ele muda de significado. Rolar uma cola, né? A pessoa vai desenhar, tem que ter uma cola. Não, por quê? Não, você tem um livro que ele tem mais ou menos uns 5 palmos de altura. E aí você tem todos os 70 mil símbolos com significado, entendeu? Esse é só o significado das letras. O dicionário chinês é uma sala que você entra e... Muito bem. Pra ler um jornal, você precisa entender mais do menos mil. Mil, pra ler um jornal. Já diminuiu muito, né? Já. É, já. Não, já. Aqui a gente tem 26 letras, lá tem mil. Ah, mas vocês têm 26 letras, mas cada uma com a confinação vira uma nova. Mas então rola, por exemplo, o que eu poderia transformar a felicidade? Se eu mudar alguma coisa aqui, eu posso transformar em outra palavra. Por exemplo, se você... Vamos dar uma aulinha de ideograma. Eu não vou dizer que fica mais fácil de entender. É. Agora, é o quê? Agora tá, é uma árvore. É uma... É uma árvore. Árvore, sim. Então esse é um árvore. Ah, por exemplo, esse vila, ele é madeira ou árvore. E se você colocar um tracinho abaixo, qual a diferença entre esses dois? Vocês conseguem ver? Porque eles têm a raiz. Hum, você tá muito boa. Hum, parabéns, Nere. Agora vamos ver. O que que é isso? Fogo. Fogo. E essa? Montanha. Ah, vocês são muito boas. E juntar os dois? É. Fogo na montanha? Tá pegando incêndio? Não, é uma palavra. Vulcão. É. Ah, montanha que pega fogo. Pode ser. E Beren hoje tá muito pouco. Não, mas eu pensei também no Yosemite lá. Que vive pegando fogo. Tipo, a montanha pegando fogo. Olha eu. Não, parecia mais simples, Nere. Só argumentando com os kites. Montanha com fogo é vulcão. Não, mas deixa eu ver. Como que seria a palavra, então? Deixa eu tentar escrever vulcão. Deixa eu ver se vai dar certo a minha ideia. Seria isso aqui. Isso é um vulcão. Isso. Ah. Nossa, você desenha um vulcão. É uma montanha e tá saindo fogo, né? Não parece? É. Mas é assim mesmo? É, quando você escreve juntos, né? Isso aqui quer dizer vulcão em chinês. Sim. Tipo, um, dois. Dois gigiograma que é dizer vulcão. E como que você sabe qual vai por cima e qual vai por baixo? Porque o fogo foi em cima da montanha, né, Mary? É sério. Não quero ouvir de você. Não, eu tenho uma regra mesmo. Por exemplo, tipo, você pode formar mais, por exemplo, fogo com, mais uma vez, fogo com passarinho. Fênix. É isso? É isso. Eu ia falar dragão, droga. Muito bem, ganhou. Mas se for fogo com lagarto, aí vira dragão. O que é lagarto? Lagarto é tipo aquela cobra que tem pata. Jacaré. Jacaré. Ah, jacaré. Jacaré pequeno, assim, daquele que tem na cara. Com fogo? Mas não existe. Dragão? Como que você chama aquele bicho que você tem na China aqui? É, tem na China com lagão. Dragão existe, na China existe, sim. Na China existe, existe o dragão. Tem pipa de dragão, tem aquele dragão que fica lá dançando. Existe. Na China existe. Não, mas o dragão não tem fogo. Tem. Só o dragão ocidental, sou da fora. Ah, o dragão chinês é apagado. É apagado? Sério mesmo? Não, ele vive no mar. O dragão chinês vive no mar? Ah, o dragão chinês vive no mar. Sério? Nossa, eu não sabia disso também. Nem eu. É sério mesmo. Então não tem asa? Tem. Na verdade, o dragão, sério? Ele vive no mar e voa. Voa, sim. Porque o dragão, eles são vários animais juntos. É, custou um passarinho com uma cobra. Porque ele é um animal imaginado. Por isso, eles são juntados muitos animais. Por exemplo, peixe, juntando cobra, juntando tigre. Ele parece muitos. Ah, por isso que o dragão chinês tem pata de tigre. Ele pega as coisas, assim. Não é, não. É muito mais legal que o dragão ocidental. Mas por que tem dragão, então, ocidental? O outro bicho. Não, mas tipo, meu, o dragão é da China. Não, o dragão da China é um tipo de dragão. O nosso dragão é outro dragão. O peixe é um bagre. É um bagre, é. É um bagrão. Um bagrão. Vamos viajar com o dragão. Todo mundo viajando. Mas como que é o nome desse dragão em chinês? É long. Long. É long. Ele tem o nome próprio. Não é combinação. Long. Agora você se entende, né? Tipo, tem um ideograma. Quando muda um tracinho, aí vira outro ideograma. Tipo, indicação. Porque a raiz está embaixo do árvore. Tá. E essa aqui é a raiz. Essa é a raiz. Não é árvore. Porque só tem mil ideogramas, mas tem muitas palavras. Você combina de muitos jeitos diferentes. Isso mesmo. Onde as pessoas podem comprar isso daqui? Achei muito legal. ProfessoradeChinese.com.br ProfessoradeChinese.com.br Corra, 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 corra. Nossa, é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Na verdade, eu usei a raiz na parede. Mas sabe o que dá vontade disso daqui? Eu acho que eu vou comprar um. Pra gente ficar brincando. Com a Helena. É, a gente brinca. Todos os dias da noite a gente pega um livro. E fica mostrando pra ela. E fica mostrando. Sim, sim, sim. É muito bom pra criança. Será que é músculo? Não, não é. Força. Então, muito obrigada, Mali. Mali. Você lembra como falar obrigada? É... Eu ia falar de rion. Não, é. Cês. Eu lembro, eu lembro. Cês. Ai, tá vendo? Eu sou uma pessoa... O Iberê me oprime. Ai, que dó. Ai, que dó que eu tenho. Cê, cê. Muito bem. Cê, cê, Mali. Cê, cê. Cê, Mali. Cê, cê, Mali. Não. Cê, cê, Iberê. Ah, não. Iberê. Iberê. Cê, Iberê. Cê, xê, Iberê. Iberê. Agora eu só quero que você fale chá. Chuchu, Iberê. Chuchu. Zaijian. 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 Zaijian.